Rusty! Tadadá! Bom galera, voltamos aqui com o seu... Com o nosso Rusty. Seu centro de vídeo já deixa aí, se perdonou o episódio, dá certo na descrição até a playlist. E aqui é a Entropelada do Futuro. Entropelada do Futuro. Ó, 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 Jean. O que? Na descrição tem um link muito importante, que é o link do nosso Facebook, mano. Vou pedindo pra você, encarecidamente, todo o poder, por favor, curta a nossa fanpage no Facebook, mano. Ajuda a nós lá. Tamo caminhando pra quantos mil? 70. Tamo caminhando pra 70. Falta até um pouco, mas parece que falta tão longe. Eu queria que a galera do Rusty fosse lá em massa, em peso. Mano, é só dar um clique e curtir, sabe? É, curtir lá, mano. A gente pede toda vez. Parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença, mano. O YouTube é um lugar que às vezes buga muitas coisas, sabe? A gente tá se esforçando pra caramba, né? Tamo botando aí 10 vídeos ou mais todos os dias aí no canal. Dá uma força pra gente, dá uma moral pra gente lá. Não vai te custar nada, vai dar uma curtida. Prometo pra você, não vai, não tem muitos posts lá. É tipo, sei lá, uns dois ou três por semana, no máximo, que tá tendo ultimamente. Então não é uma coisa que você vai ficar recebendo toda hora. Mas quando tiver, com certeza vai ser uma coisa que você vai querer ver, que é importante, entendeu? Só coisa importante, velho. É só notificação de coisa nova que a gente vai fazer, que tá fazendo, por que que tá acontecendo algumas coisas. Coisa importante só. Às vezes são umas fotos lá também meio bacana, né, Cris? É, exatamente. Então, pode ter coisa bacana chegando vindo, mas às vezes a gente fica até meio pensando o povo ainda não curva, não curtiu lá ainda lá, pô, caramba. Porque o Facebook o YouTube às vezes buga, não entrega os vídeos e tal. Então, mano, por favor. Fala, por favor, já. Por favor, mano, dá um joinha lá no Facebook lá, mano. Curte lá nossa fanpage, clica lá no dedão pra cima lá, ó. Curtiu, mano. Curte nós, curte nós, mas curte lá, pá e tal. É. Ó, tá de tete? O quê? A direita aqui, ó. Uhum. Vê se tá quebrado isso aí. Chega quebrando? Se mete bala, não sei. Ah, não, tem a porta aqui, tá aberta. Tá aberta? Ah, mas já tem a... Ah, é só um airlock, merda. Airlock? Sim, o cara tá construindo um airlock, provavelmente. Eu vi em cima também tá, ó. Deixa eu virar essa parada aqui. Opa. Que que? Sentinela. Tá aqui atrás. Aí atrás do C? Sim. Pô, será que tem bala nesse treco, véi? Quer chegar lá nela? Eu não sei. O teto aqui, aqui, de ferro? Ela olhou pra mim, mas eu acho que não tem bala. Olha o que o cara tá fazendo ali, já. Eu não tenho bala nela, não, Cris. Cadê? Deixa eu ver. Aonde? Sobe aqui e pula aí, fica olhando. Dá pra casa? Ó, tô vendo. Tá fazendo uma roneicombie, uma caixa de abelha. Ah. Deixa eu botar e invadir a base dele, ó. Tá... Tá com o forno ligado, tem gente aí. Deixa eu ver se que tá. É, tá mesmo. Uhum. Provavelmente já tá tudo abelhado ela, hein? Provavelmente menos aqui na frente. Ah, ele começou a fazer por fora. Sim. Agora. Centro... Bota aqui na porta. Bate. Bateu? Bati. Será que tem gente aí dentro mesmo, véi? Fica olhando quem volta. Vai que o cara tá do lá de fora farmando, véi? Hum... Não respondeu. Eu vou ficar parado. Ver se escuta, passa aí alguma coisa. Não respondeu não. Se tem... Caraca, que susto, mano. O que é? Você saiu aqui na minha frente? Doe que job? Então... O que que a gente faz? O cara pode não tá dentro da base. Pode tá farmando, viu? Então... É. Se a gente for fazer alguma coisa nessa base... Toma cuidado. Parece que por cima... Deixa eu ver aqui, véi. Não dá pra subir aqui. Pô, que pedra ruim, véi. Cadê você? Conseguiu subir na pedra? Sim. Ah, que raiva, véi. Eu não consigo. Mas pra onde você subiu, Cris? Me fala. Tá bom lá por trás mesmo. Vai, foda-se. Pô, o Cris é um... Sobe em qualquer pedra dessa, véi. Meu cara nunca sobe. Meu cara, eu acho que tem um dedo podre no pé que não consegue pular direito. Ih... Ih... Olha aqui. Vagabundo, ó. Já tá aí, zoando. Ó, vamos ver como é que ela é por cima. Tomou um tempão aqui, já. Ó, vai ter mais uma Honeycomb ali, eu acho. Ahn... E depois vai virar a casa... A casa é só aqueles seis ali então, se pá, hein? A casa é só o miolo lá. Sim, aqueles seis ali, ó. Aqueles seis fundeixes ali, teto ali, ó. Ah, sim. Uhum. Hum... Esse é tudo... Olha só... Pegamos... Eu acho que é por cima, viu? Pois é, mas é muito alto pra te dar pezinho ali. É mesmo, né, véi? Se fosse mais perto da pedra, a gente saltava. Sim. É, não vai dar pra subir lá mesmo, não, véi. Não, mas pelo menos a gente sabe quantas são ali, ó. Se for entrar na casa... Sim. Deixa eu ver. Uma... Depois... Eu não tô conseguindo enxergar as divisórias lá das fundeixes lá em cima, véi. Acho que vai ser uma... Quatro. Duas... Três... Vai ser três paredes. Três? Sim. Aqui, ó. Aqui na frente, ó. Uma... E tu faz a curva... Duas. É que ali, Cris, vai ser uma runecome depois daquela porta. Vai ter uma porta meio que quarenta e cinco graus. Porque as fundeixas lá é mais runecome, igual o cara tá fazendo aqui na frente. Então, você acha que é isso? Então... Beleza, seis bombas. Mas a porta ali é de coisa, então uma bomba a menos. Acho que umas oito bombas a gente consegue entrar em tudo aqui, viu? Hum... Você fica aqui vigiando? Vou esperar aqui. Beleza. Ah, pode dar a tepeda aqui mesmo. Ok, vamo lá, Cris. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Coloca aqui a bomba no esquema. Bomba, 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 bomba. Tá logo. Quebra, quebra, quebra tudo. Você trouxe material já pra refazer? Sim. Beleza. Só me trouxe metal. Então vai. Só pedra de coisa. Coloca lá na porta mesmo. Tемczele na porta também. Ó, no lá! Teste! Não sei. Para me, nem tudo bem, você não has feito! Vem comigo. Vamos embora! Antes deketas tатьas... 7D Yam Boony intentions. Mchioing determining que... Se inscreva no canal 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 E aí